bom dia boa tarde galera do meu canal dia lindo aqui na cova de vazio vocês puderam ver aí de sol mesmo nesse inverno fazer um vídeo rápido aqui pra vocês galera pra poder explicar sobre a parte complicada a quadro meio da minha irmã cidade do porto o lindos quadro explicar galera que nem tudo é margem rosa né fiz vários vídeos aí a minha saga aqui em portugal mas tô aqui hoje pra um vídeo diferente galera contando pra vocês a parte negativa dessa minha saga porque vocês também tem o direito de saber as dificuldades que eu tive aqui principalmente no quesito saudade já foi muito difícil a despedida na vinda e um ano e quatro meses já vai fazer que eu estou aqui então ficar longe da família longe dos amigos é as filhas da esposa é complicado galera muito complicado graças a deus ela me apoia muito muito todos os dias a gente fala por vídeo ela resolve as minhas coisas lá no brasil ela está do meu lado consigo falar com as filhas também com a minha mãe todos os dias então tem muito apoio apoio da família aqui em portugal da minha irmã das minhas irmãs dos meus cunhados principalmente esse meu cunhado que mora que eu moro aqui com ele ele foi um pivô muito importante pra eu resolver várias várias coisas minha irmã não precisa nem de dizer né galera minha irmã aqui de portugal não precisa nem de dizer o quanto ela representa pra mim mas galera quando eu cheguei aqui eu consegui um trabalho num caminhão pequeno que aqui com carta de ligeiro e carta de carro você consegue conduzir só que a senhora que me deu vontade de trabalho ela simplesmente entregou a chave do caminhão em minhas mãos e no outro dia 5 horas da manhã ela mandou eu ir pra valença galera valença fronteira da espanha eu não conhecia nem nem a pão da minha mão aqui na pova de varzinho e ela simplesmente falou você vai no mercado inter machê em valença na divisa da espanha e descarrega eu fiquei totalmente perdida me deu o gps não explicou o procedimento nem nada só que graças a deus galera fui foi difícil mas eu cheguei descarreguei e depois ela me ligou e falou que eu tinha que abastecer na espanha na cidade de tui que é bem na fronteira de valença novamente me deu uma ansiedade muito grande quase que passei até mal galera pensei assim poxa eu não sei nada e a pessoa tá agindo como se eu soubesse tudo e mesmo assim consegui cheguei em tui encontrei um espanhol ele foi muito cortês mesmo que eu não entendia praticamente nada que ele falava ele também não entendia o que eu falava mas ele foi muito receptivo comigo foi muito cortês e ele me conduziu até a bomba de combustível entendeu sendo o caminho dele era totalmente oposto mas ele me levou até a bomba de combustível consegui abastecer e retornar depois durante uma semana uma semana e meia trabalhei pra galera mas não deu porque eu ia em muitos lugares conheci muitos lugares nessa uma semana e meia mas era muito trabalho muito trabalho era tipo assim injusta era totalmente injusto e pelo que ela ia me pagar e eu desisti galera desistir que eu tava já entrando muita depressão nesse caminho meu cunhado disse a eles que eu não fui do trabalho mas aquele trabalho era além de ser perigoso porque eu tinha que andar fora das autoestradas nessas estradas nem digo nacionais eu andava até pouco nas nacionais andava no meio das aldeias aí que eu nem até hoje não sei onde que eu passava aí eu saí logo que eu saí apareceu uma pontagem numa padaria só que era para trabalhar das cinco da manhã até uma da tarde galera até uma e meia acho fiquei lá também só três dias treinamento fiz uma amizade acho que esses três dias que eu fiquei lá foi para fazer amizade com o rapaz estava saindo que ele estava saindo para a empresa de transporte internacional também eu disse ele com o objetivo que era esse e ele me treinou os três dias eu avisei ele avisei o patrão que não dava pra mim porque a trabalhar de segunda a segunda de cinco a uma e meia da manhã carregar descarregar ajudar na padaria o tempo que não tivesse nada a fazer e era de segunda a segunda galera então eu desisti infelizmente eu tinha um dinheiro em caixa e eu achava que eu não tinha que ficar dando um encontro de faca aqui e causar mais depressão para minha pessoa e causar transtorno para minha família aqui aí meu cunhado conseguiu a proposta de trabalho para mim em Viseu em Viseu galera tem muito a agradecer o meu patrão Daniel que é amigo do meu cunhado ele foi muito bom para mim muito bom me deu muitos conselhos me deu caso para morar lá em Viseu eu descontava o meu michael do meu ordenado só que eu ficava sozinho galera simplesmente eu ficava totalmente sozinho em Viseu foi um mês praticamente deprimente que depois o pessoal que desceu para trabalhar comigo lá que que se juntou comigo mas esse também não quis ficar porque uma vez todo fim de semana nós tínhamos que vir para Capapol então quase que nós estávamos trocando cebola em termos porque o que nós gastávamos de portagem e de combustível não compensava e eu não podia ficar lá direto porque eu tinha ficado 20 dias lá direto e foi muito deprimente foi a parte mais difícil para mim a parte mais probatória sabe que eu sofri muito eu chorei não dormia um frio de 5 3 4 graus negativos eu levantava 5 da manhã vou trabalhar e muito frio trabalhava no armazém dessa empresa desse desse meu amigo Daniel meu patrão ex-patrão era de fazer manutenção na autoestrada mas eu trabalhava no armazém poucas vezes fui para a autoestrada galera peguei muito frio também na autoestrada o armazém era muito frio eu ficava sozinho no armazém o dia inteiro porque ele tinha trabalhava nas obras e eu ficava no armazém organizando porque ele tinha trocado de lugar e o armazém estava todo desorganizado eu fiquei a critério de organizar aquilo tudo bom então foi muito muito depressivo mas que ele me apoiava conversava muito comigo no horário de almoço conhecia a galera lá com muita gente boa tem amizades até hoje mas também não deu galera eu precisava um trabalho aqui na polva eu me senti mais seguro perto da minha família com quem me apoiar se tivesse com quem eu dialogar dia após dia principalmente depois do expediente e aí apareceu este último emprego que eu saí agora fiquei lá 11 meses quase 11 meses e lá foi o lugar onde eu consegui ficar não porque eu tenho medo de trabalho galera mas como eu tinha um pouco disso estava aqui na polva eu ganhava pouco um salário depois eu pedi aumento eles me deram aumento aumentou meu subsídio alimentação aí eu ganhei um pouco mais dá na faixa de 640-650 euros então consegui mandar dinheiro para o Brasil para minhas filhas ajuda ajudar minha mãe ajudar nas despesas aqui com a minha irmã comprar minhas coisinhas consegui interar no dinheiro que eu trouxe para pagar a documentação que eu tenho um lugar sem muito dinheiro mas esse trabalho galera eu fiquei lá quase uns meses sair agora para ir para o Internacional como vocês sabem se não continuaria lá que eles fizeram propósito de aumentar o meu ordenado novamente só que lá galera eu trabalhava sozinho no caminhão também nas horas que não tinha que era raro ter não ter entregas eu ficava no armazém mas era raro eu saia quase todos os dias o horário era bom era pegar as nove até as seis e meia só que eu ficava às vezes até oito horas da noite sete horas sete e meia oito e meia cheguei a ficar peguei muita chuva galera muito frio nessas nesses campos aí do norte aqui de Portugal conheci mais de umas duzentas cidades fora as que eu passei dentro da cidade do porto eu fazia muita descarga galera e não tinha lugar de estacionar e eu tinha que colocar aqui caminhão na fila dupla arriscado tomar multa a ser chamado porque minha carteira já estava vencida o prazo de poder conduzir aqui e eu precisava trabalhar e então trabalhava tenso com medo não queria aquilo porque eu não queria prejudicar a mim muito menos a empresa que me deu oportunidade e perdi várias vezes o horário de almoço para conseguir acabar o trabalho cedo não fiquei várias e várias e várias vezes sem almoçar fazer um lanche rápido para dar conta do trabalho para tipo assim para não queimar o filme galera porque muitos brasileiros que vêm para cá infelizmente queimam o filme todos os trabalhos anteriores eu agradeci pedi desculpa expliquei que era melhor eu sair antes do que prejudicar a empresa eu precisava mas eu não queria prejudicar a empresa e muito menos a minha pessoa agora o último trabalho também eu avisei com antecedência um mês e meio entendeu porque eu consegui toda a documentação e vou para o Internacional já está tudo resolvido graças a Deus estou esperando a carta rosa chegar o meu primeiro contor já está me aguardando hoje me ligou e deve descer agora daqui uma semana para a folga longa dele e se Deus quiser eu já subi com ele mas galera como eu estava dizendo é muito complicado porque você tem que trabalhar muito eu trabalhava muito eu descarregava o caminhão carregava descarregava tudo a mão produtos pesados tipo líquidos produtos de limpeza em geral paletes de 300 400 quilos 500 quilos ou mais eu cheguei a machucar meu ombro até hoje estou assistindo dor no ombro que eu fui descer uma palete estava com 800 quilos a paleta tom boa para cair por cima de mim e torci o meu ombro fiquei afastado no tempo do trabalho ganhei menos lugares lugares muito complicados igual falei de estacionar é lugares impossível do caminhão entrar e eu sozinho para fazer aquilo tudo manobrar e olhar e descarregar tudo a mão galera costumava ficar três horas no cliente só que levava quatro cinco paletes de líquidos caixa de 20 30 quilos tinha que descarregar tudo a mão entendeu um esforço físico tremendo eu emagreci 17 quilos desde quando eu cheguei aqui fora do esforço físico fora depressão mas eu também tive tem uma alimentação muito regrada porque o meu objetivo era emagrecer mas o trabalho acabou de certa forma ajudando né galera mas ó foram um ano e quatro meses de muitas vitórias muitas bênçãos agradeço a deus todos os dias agradeço minha família meus amigos que me apoiaram e agradeço a vocês do canal que mandam mensagens de estímulo e eu estou aqui para estimular vocês galera e para deixar claro que não é fácil não é fácil é muito doloroso é muito trabalhoso e vocês tem que ter muita força de vontade entendeu para quem tá querendo imigrar para quem tá querendo vir para a europa para portugal saibam que não é fácil tem que vir muito preparado eu trouxe quase quase 20 mil tirando a passagem de 16 mil quatro mil e poucos euros na época a cotação estava há quatro alguma coisa lembra mas deu deu 16 mil deu quatro quatro mil e poucos euros esse dia não deu galera não deu e olha que eu estou morro com a minha irmã eu morro com a minha irmã ajuda aqui na despesa uma ajuda simbólica em termos ajuda ela o máximo que eu posso meu cunhado mas eles entendem que eu tenho família no brasil as filhas mando uma pensão muito acima do que eu tenho obrigação muito acima não um valor simbólico vou dizer muito assim porque ainda não é o suficiente que eu quero pagar os estudos delas pretendo pagar vou pagar deus vai me ajudar agora para esse ano vou conseguir colocar minha filha de que vai fazer 16 anos na escola particular que ela precisa de um reforço e ela as duas mais velhas eu vou conseguir ajudar elas a fazer uma faculdade e meu objetivo é este e logo agora para março fevereiro não sei mais que essa carta rosa empatou minha vida inteira da galera que eu nem sabia dessa carta rosa então planejado em fevereiro eu trazer a esposa mas provavelmente vai dar porque eu preciso do meu ordenado e eu estou esses dias sem trabalhar e provavelmente mas se deus quiser vou conseguir subir ela que é difícil ficar longe é muito difícil muito complicado muito dolorido e ela é meu ponto seguro entendeu e então é isso aí galera tudo isso tem que ter perseverança posso de vontade convicção muita fé correr atrás ser muito forte principalmente no no sentido de imigrar é muito complicado galera não é fácil aqui é maravilhoso amo cada dia mais esse país amo cada dia mais as pessoas entendeu a receptividade este clima de portugal é maravilhoso igual estamos estamos no inverno olha que clima maravilhoso que está sol lindo então segurança dignidade qualidade de vida tudo aqui é maravilhoso só que se você não tiver essa convicção essa garra não adianta ter dinheiro não adianta ter nada galera não consegue ficar primeiro é fazer planos projetos trazer um valor que dê para se manter que até a estabilidade dê para gastar com a documentação com a documentação muito cara entendeu e superar a saudade já falta hoje a internet ajuda hoje temos vídeos falamos por vídeos e tudo gratuito então ajuda muito mas não é o suficiente só eu sei só quem está aqui sabe a dor que é eu queria passar para vocês é essa noção de que um resumo que eu vou contar tudo aqui eu vou ficar aqui duas horas contando a minha vida tudo que eu passei aqui entendeu passei coisas que não tem nem porquê relatar aqui porque são coisas muito pessoais mas resumindo foi muito sofrimento muitas lágrimas muito choro mas eu superei agora estou a meio passo de conquistar o objetivo que já está concluído só falta eu assumir e conseguir mais dignidade e torcer para que a minha dignidade conseguido aqui construído aqui seja também possível para vocês aí que estão no nosso país lindo maravilhoso é com esse novo governo que ele consiga realmente o que ele prometeu e faça valer as suas promessas e acaba com essa corrupção e faz nosso país país digno para toda a sociedade todos possam viver bem ter segurança e saúde é o mínimo torço muito por isso galera Deus quiser Deus vai querer as coisas vão melhorar no todo então é isso ai galera desculpa ai o desabafo mas vocês tem que estar ciente das das coisas negativas também para serem fortes se caso pretende imigrar fiquem com Deus tudo de bom entendeu força foco e fé e perseverança Deus no comando sempre dá um joinha inscreva-se no canal compartilhe o vídeo daqui a pouco vou fazer mais vídeos ai mais novidades o canal ainda é em termos é fraco ainda mas o objetivo é passar para vocês a minha saga aqui em todos os sentidos logo logo vou estar mostrando para vocês a minha vida pelas estradas ai pela Europa mostrar novos lugares novos países a sua experiência muito boa para nós tudo de bom Deus no comando um abraço força é